Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vinha fazendo uma série de vídeos sobre comentários de livros e filmes diversos. Hoje eu não tenho um livro específico para abordar esse tema. Vou indicar uma bibliografia aqui. Mas, na verdade, eu quero fazer uma espécie de videoaula para um movimento político que foi muito importante e expressivo tanto na Europa quanto na América Hispânica, principalmente, no século XX, e que é muito pouco abordado, principalmente, em língua portuguesa. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo em português, que é a minha língua mãe, minha língua materna, português, que é para poder falar desse movimento para o mundo lusófono, para os países lusófonos. Bom, antes de continuar, por favor, eu peço encarecidamente, curta o vídeo, dê o like, compartilha para aquele amigo ou amiga que também gosta do tema. É sempre muito bom promover a cultura. O meu canal é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é uma iniciativa dos meus grandes amigos Douglas e Simone, que eles pegam livros raros em diversas livrarias e sebos e disponibilizam na sua loja virtual para você, leitor, que gosta de adquirir cada vez mais cultura e conhecimento. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram da página do Só Pepitas. Os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta e fica mais rico. Sempre é bom frisar isso. Bom, hoje eu quero falar sobre a falange espanhola. A falange espanhola foi um movimento político nacional sindicalista que ocorreu na Espanha e que teve algumas sessões fora do país, fora da Espanha, principalmente na América Hispânica, na década de 30. Por que eu quero falar sobre esse tema? Eu tenho uma proximidade muito grande com esse tema porque meu abuelo, meu abuelo, meu avô, que está nesse porta-retrato aqui, ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos franquistas, do lado dos nacionalistas. Ele não era falangista, mas ele esteve do lado da causa da falange durante a Guerra Civil Espanhola. Nessa foto ele tinha apenas 22 anos, ele lutou nas frentes de Saragossa e Teruel, na Batalha de Teruel, em 1937-38. Foi ferido em combate e foi com metralha na perna, levou estilhaços de metralha na perna e isso deu a ele uma gangrena e ele morreu com essa necrose na década de 80, em 1984, quatro anos antes de eu nascer. Seu cunhado, meu tio, avô, Daniel, lutou na Batalha de Teruel também. Ambos eram de León, na Espanha, na província de Castilha e León, de um pueblo chamado Werger de Frailes, eles moravam nesse pueblo onde meu pai nasceu e depois meu pai, quando era um adulto jovem, ele emigrou para o Brasil por melhores condições. Ele viveu na Espanha franquista, chegou a servir o exército no exército espanhol na época do Franco, ainda na década de 60, chegou ao posto de cabo de artilharia antiaérea e depois ele emigrou para o Brasil, conheceu minha mãe e eu nasci aqui no Brasil. Mas tem um coração que também está para o além mar, ali na Madre Pátria Espanha. Bom, o que a gente tem que frisar sobre a falante? Vamos localizar primeiro a Espanha antes do surgimento desse movimento. Em 1808, o Napoleão Bonaparte partiu rumo à Península Ibérica. Foi quando ele, atravessando a Espanha, e aí você tem aquele quadro famoso do Francisco de Goya, o 3 de maio de 1808, das execuções dos espanhóis que resistiram às tropas francesas. Ele chegou a Portugal e a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil, vocês conhecem essa história. E ele deixou o irmão dele, José Bonaparte, tomando conta da Espanha. Foi o rei da Espanha e aí mudou basicamente, drasticamente, a casa real espanhola. A Espanha já teve, antes disso, uma guerra de sucessão, que era a guerra entre os Habsburgos e algumas linhagens dos Bourbons, onde a linhagem da Isabel II, que vai ser depois, que vai dar origem às guerras carlistas, saiu vitoriosa. Depois do José Bonaparte, o Fernando VII queria se proclamar o herdeiro do trono espanhol e tentou até falar com o Napoleão Bonaparte para adotá-lo, para que ele fosse adotado para ter essa legitimidade como rei da Espanha. Então se iniciou a primeira guerra carlista, no século XIX, entre os liberais, que estavam mais pró-Isabel II, e os mais absolutistas, que eram conhecidos como carlistas, porque eles queriam a dinastia dos Carlos, que eram aqueles Habsburgos, desde a época do Carlos V, do Felipe II, Felipe III e Felipe IV, que foi a época de apogeu do Império Espanhol, do siglo de ouro, o século de ouro do Império Espanhol e tudo mais. Houveram três guerras carlistas, e os carlistas saíram derrotados em todas elas. Eles tinham uma prática que era conhecida como fueros. Os fueros eram uma espécie de conselhos populares, foros, que eram espalhados sobretudo na região de Navarra e também no País Basco, porque eles eram daquela região de Navarra, mais ao norte, perto da França, da fronteira com os Pirineus, da Serra Pirinaica com a França. Então a Espanha já estava mergulhada nessa disputa das duas Espanhas, uma mais liberal e outra mais absolutista e conservadora. Vale lembrar que tem um quadro do Goya também, de duas crianças se degladiando com fondas, ficava com espécie de fonda, você põe uma pedra e gira e joga, que seria o retrato das duas Espanhas. Já no século XIX se falava dessas duas Espanhas, uma mais liberal e outra mais conservadora. Só que tudo isso vai ter um auge, vai ter um cume, quando a Espanha perde, em 1898, suas últimas colônias na Guerra Hispano-Americana para os Estados Unidos. Ela perdeu Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. Então um sentimento derrotista muito grande surgiu na Espanha, inclusive uma geração de escritores conhecida como RENERACIÓN DE 1898, RENERACIÓN DE 98, que é a geração de 98, onde participou o Azorinho, o Antônio Machado, o Miguel de Unamuno, o Ramiro de Maestro, que escreveu esse brilhante livro, essa é uma verdadeira pepita, A DEFENSA DELA HISPANIDADE, A DEFESA DA HISPANIDADE. Eu tenho vários vídeos aqui falando desse livro, principalmente no meu projeto com o meu amigo Pedro, que é a Hispanidade BR, vale a pena vocês conferirem. Então essa geração, ela foi uma geração que tinha a Espanha como problema, pensava a Espanha como problema. Devido a esse sentimento pessimista que se alastrou por todo o país, surgem também os separatismos, e o movimento operário estava muito forte na Espanha, principalmente vindo dos anarquistas, sobretudo da Catalunha, os anarquistas catalãs. O Cánovas del Castillo, Antônio Cánovas del Castillo, que foi aquele que restaurou a monarquia espanhola, a Espanha teve no século XIX a primeira república, que durou um ano só, e teve a restauração da casa monárquica espanhola pelo Cánovas del Castillo, e também dos intelectuais como o Juan Donoso Cortes também. E o Cánovas del Castillo foi assassinado por um anarquista italiano. Então os anarquistas estavam conseguindo assassinar, inclusive, membros do governo, que eram ditos como conservadores e tudo mais. No início do século XX, na Espanha, você teve um movimento de direita conhecido como Maurismo, do Antônio Maura, que ele era uma espécie de liberal conservador, era mais tradicionalista conservador, vamos dizer assim, que defendia basicamente a igreja católica. E ele era muito inspirado pelo Charles Maurras, o Charles Maurras da Ação Française, Ação Francesa. E teve na Espanha a Ação Espanhola, a L'Actiona Espanhola, que era um movimento inspirado na Ação Francesa também. E o Maurismo foi um movimento, então, que vai pegar basicamente o período da Primeira Guerra Mundial, quando a Espanha era neutra na Primeira Guerra Mundial, e vai até a ditadura do general Miguel Primo de Rivera também. Bom, na década de 1920, na Espanha, então você tem... Ela foi muito conturbada, marcada pela Guerra do Rif, contra a Espanha que tinha colônias no Marrocos, e ela foi criada a Legião Estrangeira Espanhola, a Legiona Espanhola, pelo Mian Astray, o Mian Astray, e que também o Franco vai participar dessa legião depois também. E o Mian Astray era um mutilado, ele era caolho, não tinha um braço, era um herói de guerra, e eles lutavam no norte da África contra as guerrilhas do Mohammed Abdelkrim, o Abdelkrim que também lutou contra a Legião Francesa no norte da África também. E essa Guerra do Rif vai gerar um outro sentimento de pessimismo na Espanha durante a ditadura do general Miguel Primo de Rivera, que durou de 1923 até 1930. O Miguel Primo de Rivera tinha um modelo corporativista muito parecido com o do Mussolini. Ele se inspirou muito no regime do Mussolini, o Mussolini chega ao poder em 1922, através da marcha sobre Roma, na Itália, e vai influenciar diretamente diversos movimentos que vão surgindo no mundo inteiro. Em 1930, nessa transição da década de 1920 para a década de 1930, no finalzinho da ditadura do Primo de Rivera, surge então um intelectual que tenta criar um partido nos moldes corporativistas italiano, que é o Ramiro Ledesma Ramos, que ele criou um jornal muito inspirado no Curzio Malaparte, aquele livro Técnicas de Golpes de Estado. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse vídeo do Técnicas do Golpes de Estado, do Curzio Malaparte. Ele lança um periódico, o Ramiro Ledesma Ramos, conhecido como La Conquista del Estado, A Conquista do Estado, inspirado no italiano. E ele vai encabeçar um movimento, posteriormente, que foi o primeiro movimento de tendências fascistóides, vamos dizer assim, na Espanha, que era conhecido como RONS, Runtas Ofensivas Nacional Sindicalistas. Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalista, que trazia aquela ideia do sindicalismo muito forte e os próprios fascis, o fascismo vem do sindicalismo italiano na transição do século XIX para o século XX, que vem com aquela ideia do facho, do facho, dos fascis, do que era o feixe de varas e tudo mais. Na Espanha vai ter, então, o movimento das Jons, a Garra Hispânica, era um sol, um sol com uma garra felina hispânica. E o Ramiro Ledesma Ramos, então, vai ser o precursor desse movimento. Ele era orteguiano, discípulo do Ortega e Gasset, um grande filósofo espanhol que viveu aquela chamada geração de 1914, apoiou os aliados na Primeira Guerra Mundial, até o que isso entende, embora a Espanha fosse neutra. E ele foi um grande, não digo ideólogo, mas filósofo que estava em ascensão naquele momento na Espanha, que escreveu o Espanha Invertebrada, sobre essa questão do separatismo basco e catalão na Espanha, que ficou muito forte após 1898, após a derrota da Guerra de Cuba. E também o Rebelião das Massas, o Rebelião das Massas, que é um livro, talvez um magnum opus dele, o livro mais conhecido dele. E o Ramiro Ledesma Ramos escrevia para La Gazzetta Literaria, a Gazzetta Literaria, que era de um sujeito conhecido como Ernesto Jiménez Caballero, que também vai integrar o movimento, esse começo da tentativa do movimento fascista na Espanha, até então nessa transição da década de 30, quando a Segunda República, desculpa, a Segunda República é proclamada em 1931. Em 1930, o rei Alfonso XIII, depois da ditadura do Miguel Primo de Rivera, abdicou, e aí é proclamada então a Segunda República Espanhola, que vai durar até o início da Guerra de Cuba Espanhola, em 1936, com Manuel Azanha e Francisco Largo Caballero. Manuel Azanha era presidente e o Largo Caballero era socialista do Partido Socialista Espanhol, obreiro espanhol, o PSOE, e ele era conhecido como o Lênin Espanhol. O Lênin Espanhol. Bom, e nesse turbilhão, então, diversos movimentos e tentativas de movimentos nacionalistas começam a se insurgir contra os ideais secularistas da Segunda República Espanhola. Uma delas é a Acción Castellana, que era de um advogado conhecido como Onésimo Redondo, Onésimo Redondo, que era de Valladolid. O Ramiro Ledesma Ramos era de Samora. É tudo da região da Castile Leão ali. O Ramiro Ledesma era de Samora, o Onésimo Redondo de Valladolid. E um madrilenho, filho do ditador primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, José Antônio Primo de Rivera, nascido em 24 de abril de 1903, cuja família era aristocrática e remontava uma aristocracia andalusa, ele era o Marquês da Estreia, Marquês da Estreia, ele, então, vai criar depois o movimento da Falange. Ele era advogado e um exílio orador, um grande intelectual, politólogo, falava alemão, falava inglês, francês, e vai ser, então, a figura expoente do movimento da Falange, porque ele queria muito resgatar a memória de seu pai. A memória de seu pai, que era o ditador primo de Rivera, que tinha decaído. Primo de Rivera vai morrer em Paris, depois seu corpo vai ser repatriado para a Espanha, né? E o José Antônio de Primo de Rivera, então, cria, em 29 de outubro de 1933, no Teatro de la Comédia, que ficou conhecido como Mitin de la Comédia, então, ele promulga um discurso criando, então, a chamada Falange Espanhola. O curioso é que esse mês de outubro tem uma importância muito grande para tantos movimentos de esquerda quanto os ditos de direita, né? Ou terceira posição no mundo inteiro, né? Porque a Revolução Russa foi a Revolução de outubro de 1917, a Ação Integralista Brasileira, se eu não me engano, foi criada 7 de outubro de 1932, e 29 de outubro de 1933 é criada, então, a Falange Espanhola, né? Bom, eles adotaram como símbolo o jugo e as flechas que estavam no brasão dos reis católicos, Fernando e Isabel, né? que representavam a união da Espanha, né? E a vitória dos cristãos na reconquista sobre os islâmicos, né? Então, eles vão adotar o jugo e as flechas como o símbolo da Falange, né? E, posteriormente, as cores da Falange vai ser as mesmas cores, rubro-negro, né? Vermelho-negro, as mesmas cores do sindicalismo de esquerda, inclusive anarquista. Os anarquistas tinham as cores rubro-negra e os falangistas vão adotar as mesmas cores, porque eles... O próprio Ramiro Ledesma Ramos, ele via e sonhava com uma união da Falange com a CNT, por exemplo, que era a Confederação Nacional do Trabalho, né? Confederação Nacional do Trabalho, que era a agremiação, o sindicato anarquista, né? E eles criticavam o marxismo, mas eles tinham uma admiração pela autogestão anarquista, né? Tanto que, depois da guerra civil espanhola, muitos anarquistas, que não podiam mais ter suas agremiações políticas, acabaram, inclusive, entrando nas fileiras da Falange, né? Bom, a Falange, ela dizia ser um movimento iminentemente espanhol, nacional, e, embora tivesse semelhanças com o fascismo do Mussolini, ela não se considerava fascista, né? Embora você tinha periódicos como Il Fascio, né? O Fascio também, que eram abertamente fascistas. E o Ernesto Jiménez Cabalheiro era um cara que admirava todos os regimes que estavam surgindo nesse sentido. Inclusive, chegou até a tecer bons comentários, né? Elogios à União Soviética, né? Ele era a favor de todo o Estado corporativista. E ele acreditava que a Espanha tinha que ter um Estado totalitário pra unificar a Espanha. Essa questão da unidade de Espanha, a unidade de Espanha, né? Frente aos separatismos e tudo mais, era muito forte naquela época, né? Bom, os falangistas, eles tinham suas peculiaridades e se diferenciavam, por exemplo, do nazismo alemão, do nacionalsocialismo, né? Porque eles não eram antissemitas, embora você tivesse antissemitas nas suas fileiras, mas abertamente e oficialmente não eram antissemitas. E, inclusive, o Ernesto Jiménez Cabalheiro, ele vai ser um daqueles que defendeu o legado dos marroquís, né? Dos marroquinos na formação do povo espanhol e dos sefarditas. Ele se apresentava e se considerava um judeu sefardita, cristianizado, um cristão novo, né? Os cristãos novos eram os judeus convertidos depois da guerra de reconquista, né? E isso incomodou, claro, muitos adeptos do fascismo não só na Espanha como fora da Espanha também, né? Mas eles tinham essas peculiaridades, né? Alguns da falange eram monarquistas, como o próprio José Antônio, era abertamente monarquista, mas você tinha pessoas que eram republicanas também, que inclusive eram influenciadas pelo positivismo, né? Traziam essas ideias do Augusto Conte também na ideia de sociedade orgânica, de organismo, né? De corporações, de democracia orgânica e tudo mais, né? Bom, os falangistas, eles tinham uma opinião muito peculiar em relação ao proletariado e o campesinato. eles apostavam muito mais no campesinato, no cidadão agrário, nas regiões agrárias da Espanha, do que nas regiões mais industrializadas, como Bilbao e Barcelona, por exemplo, e próprio Madrid também. Por que? Eles falavam que as regiões industriais estavam mais contaminadas pelo esquerdismo, pelos comunistas, pelo marxismo e tudo mais, o movimento operário nas grandes cidades ele era muito mais tendente à esquerda e eles ganharam muito mais adeptos nas regiões agrárias. Inclusive, na região do meu avô, onde meu pai nasceu, em León ali, é uma região iminentemente agrária. Eles plantam remolacha, que é beterraba, e eles fazem açúcar de beterraba e exportam para outros países da Europa. E é uma região que foi predominantemente e estava predominantemente do lado dos nacionalistas na Guerra Civil. Mas a Falange era um partido pequeno. Eles nunca conseguiram eleger acho que nenhum deputado até as eleições de 36. Ela vai se tornar um partido grande graças ao Franco, graças ao franquismo, que sequestrou a Falange depois da morte do José Antônio, já vou falar sobre isso, e a Falange acabou sendo o partido, entre aspas, que o Franco não tinha partido, mas o movimento oficial do levante militar. em fevereiro de 1934, a Falange e as Rons se uniram. Então surgiu a Falange Espanhola de las Rons, Falange Espanhola de las Rons, Falange Espanhola das Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Só que aí começa um pequeno problema, porque o Ramiro Ledesma Ramos vai se tornar um rival do José Antônio Primo de Rivera, e os dois tinham suas características peculiares que não convergiam. A visão do Ramiro Ledesma era muito mais uma visão de esquerda e revolucionária do que do José Antônio, que era um sujeito mais aristocrático, aristocrata, mais da elite mesmo. Inclusive, entre o meio operário, o Ramiro Ledesma fazia mais sucesso entre eles, a figura dele, por ser um jovem que veio da base, um jovem que veio do povo, do que, por exemplo, o José Antônio Primo de Rivera, que sempre foi um membro da elite, filho do ex-ditador, de família nobre, marquês, era marquês estreia e tudo mais. Então, esse era o problema e a divisão e a disputa que tinha entre os dois. Bom, falando em bibliografia, eu vou passar... Não tem como mostrar todos os livros meus sobre esse assunto, tem uma grande bibliografia, um grande acervo, mas eu vou falar dos principais. Rúlio Ril Pecharoman, José Antônio Primo de Rivera, O Retrato de um Visionário. Esse é um livro que está em espanhol, todos eles que eu estou mostrando estão em espanhol, tem muito pouco a coisa traduzida, mas eu vou lançar um livro pela Grifo Editora em agosto, recomendo que todos vocês vejam, sobre os movimentos nacionalistas que ocorreram no mundo inteiro e aí eu falo da falange e dos movimentos, inclusive da ação integralista brasileira também. Esse livro aqui, José Antônio Primo de Rivera, um visionário, visionário e eu tenho o Ramiro Ledesma Ramos e o Fascismo Espanhol, que é do Ferran Gadego. Ferran Gadego, vocês podem procurar aí no YouTube, que ele tem várias palestras falando sobre o fascismo espanhol e esse livro aqui, ele faz uma biografia política do Ramiro Ledesma Ramos, né? E eu tenho o Falange Espanhol Adelas Rons, que é um livro ilustrado, eu já vou gravar o livro e algumas ilustrações para vocês verem, e é um livro que eu consegui na Amazon também, vale muito a pena, é um livro importado, mas esse livro aqui é o estudo mais complexo, mais completo do falangismo, né? Bom, a Falange, ela teve vários nomes e intelectuais que, inclusive, depois do pós-guerra, os que sobreviveram aos assassinatos, foram muito destacados, vamos dizer assim, né? Junto do José Antônio Primo de Rivera, você tinha o Juan de Alda, Ruiz de Alda, né? O Ruiz de Alda que era um aviador, né? Ele tinha feito um acrú, ele voou pelo Atlântico, né? Saiu da Espanha e voou no sentido América num avião chamado Plus Ultra. Plus Ultra foi aquele mais além, né? Que tá no escudo da bandeira da Espanha, né? Ele voou pelo Plus Ultra cruzando o Atlântico e ele era um notório falangista, né? Outro notório falangista era o Pedro Lain Entralgo e eu tenho um vídeo dele em espanhol falando de um livro dele aqui, vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês verem se vocês quiserem. Pedro Lain Entralgo e o Rafael Sánchez Massas. Rafael Sánchez Massas também que sobreviveu a guerra civil tem um livro muito legal do Javier Cercas que é Os Soldados de Salamina que fala dele quando ele conseguiu fugir lá das execuções, né? De Badaross, se eu não me engano, não sei se foi de Badaross, mas ele conseguiu fugir das execuções e sobreviveu e foi uma figura política nos anos 50 e 60 da Espanha do pós-guerra, né? O Dionísio Hidrego Dionísio Hidrego que também foi um ideólogo da Falange lutou na divisão azul já vou falar da divisão azul depois na segunda guerra mundial foi muito importante também, né? Bom, e esses nomes eles viriam fazer muito sucesso e entrar pro time de intelectuais da Espanha, né? Intelectuais que não são só de esquerda também você tem os intelectuais nacionalistas também, né? É um erro você achar que esses movimentos eles eram apenas reacionários de reação contra a revolução contra revolucionários só por serem e não tinha uma base ideológica uma base de uma ideologia mais complexa entre eles, né? Bom a Falange vai entrar em conflito com vários movimentos de esquerda principalmente os do Psoe e vai acontecer mortes do lado da Falange e dos pistoleiros de esquerda também uma dessas mortes mais famosas se não me engano foi em 1934 foi do Matias Monteiro já fala Mateotti o Mateotti foi do Mussolini ali da Itália o Matias Monteiro o Matias Monteiro ele era líder de um jornal universitário pró-falangista né? pró-falangista que foi morto numa briga de rua ele acabou se tornando uma espécie de Horst Vessel né? que é aquele líder das camisas pardas nacional socialista né? acabou se tornando um líder um mártir né? morto nas brigas de rua contra os comunistas na Espanha e tudo mais mas tudo isso viria a ter uma ebulição um caldeirão efervescente quando você tem no início da guerra civil espanhola a morte do calvo o Sotelo que era um líder de direita né? não era falangista mas ele era um líder de direita assim como tinha o Rosé Maria Hill Robles que era da SEDA né? Confederação Espanhola de las Derechas Autônomas que entrou muitas vezes em conflito com a própria falange né? porque eles eram abertamente tradicionalistas e católicos né? os falangistas tinham teciam até então né? algumas críticas ao catolicismo também e então morreu o calvo Sotelo e como retaliação o tenente Castilho né? que era da guardia de assalto e a guardia de assalto ficou do lado dos republicanos na guerra civil espanhola e o assassinato do calvo Sotelo como retaliação do assassinato do tenente Castilho foi um dos motivos do início da guerra civil espanhola e também as eleições fraudulentas de 1936 quando ganhou a frente popular aquele movimento de esquerda ampla da frente ampla de esquerda a frente popular né? Bom esses aqui são os livros né? tem esse do José Antônio como eu disse né? o do Ramiro Ledesma Ramos né? os dois grandes ideólogos do fascismo na Espanha e o livro com as ilustrações coloridas né? esses livros aqui vocês encontram eles principalmente na Amazon né? aí vem toda a ilustração todas as coisas dentro tem as fotos das medalhas do mitin de la comédia por exemplo que foi quando fundou a falange esse é o jugo das flechas né? o jornal Arriba esse era o jugo e as flechas o símbolo né? dos reis católicos né? Ernesto Jiménez cabalheiro vai falando de todos os líderes né? aqui é o José Antônio como os distintivos da da ideocracia falangista né? aqui é um rally né? um José Antônio em alguma passeata também né? então assim vale muito a pena o jugo e as flechas né? vale muito a pena vocês adquirirem esse livro as cores rubro-negra né? da falange então vale muito a pena você vem as medalhas os distintivos é uma enciclopédia colorida né? então vale muito a pena vocês adquirirem esses livros caso vocês gostem desse tema né? dentre as diferenças entre o José Antônio Primo de Rivera e o Ramiro Ledesma Ramos que fez eles romperem basicamente a aliança da FE Delas Rons né? falando espanhola Delas Rons estava que o José Antônio era muito mais à direita estava muito mais à direita do que a revolução totalitária sindicalista né? sindicalista dos jonsistas né? o próprio Ramiro Ledesma quando o Hitler chega ao poder em janeiro de 1933 ele já começa a atender para um discurso muito mais pró-nacional socialismo ele chegou a fazer um corte de cabelo né? parecido com o do Hitler ele penteava o cabelo igual o do Hitler e admirava a Alemanha nacional socialista e tudo mais o José Antônio esteve na Itália fascista e esteve na Alemanha nacional socialista inclusive ele se encontrou com Rosenberg né? no livro de memórias do Alfred Rosenberg ele fala ah encontrei aquele jovem líder espanhol José Antônio primo de Rivera e tal e inclusive parece se eu não estou enganado que eu me lembro que eu li que ele fala que infelizmente o movimento da Espanha não era um movimento antissemita era alguma coisa assim né? por conta do antissemitismo dos alemães e tudo mais mas ele se encontrou inclusive com o Rosenberg né? ele teve uma entrevista com Mussolini se encontrou com Mussolini né? e o próprio Prínio Salgado brasileiro se encontrou com Mussolini Mussolini também né? na década de 20 e tal quando ele fica inspirado para criar a ação integralista brasileira né? Bom a Falange era um partido muito pequeno embora eles tecessem grandes críticas ao catolicismo eles acabariam por ser cooptados e eles tinham uma rivalidade com os carlistas né? que era um dos requetes os terços carlistas que vai ser uma unidade uma unidade combatente dos nacionalistas na guerra civil espanhola né? teve várias tentativas frustradas de tentar casar a irmã do José Antônio Primo de Rivera a Pilar Primo de Rivera com o Hitler né? como o Hitler era solteiro não tinha nem a Eva Braun ainda se eu não me engano né? eles tinham um plano de casar a Pilar Primo de Rivera com o Hitler e selar assim uma aliança entre Alemanha e Espanha como se fosse nos tempos do Carlos V que era o Carlos V de Alemanha e primeiro de Espanha né? eram aquelas ideias mais absurdas total que eles tinham lá naquela época né? Bom quando tem o início da guerra civil espanhola o José Antônio e o Ramiro Ledesma vão ser presos inclusive o próprio Ramiro de Maestro né? que nem era um ideólogo fascista mas era um colaborador do nacionalismo foi preso também e o Ramiro Ledesma foi assassinado no início da guerra civil espanhola o Ramiro de Maestro foi morto também assassinado pelos comunistas e o José Antônio Primo de Rivera vai cair morto em 20 de novembro de 1936 ele deixou um testamento antes de morrer falando que com sua visão de Espanha né? falando que a Espanha tinha que ter como ministro da educação o José Ortega de Gasset né? José Ortega de Gasset que ele era discípulo do Gasset também assim como Ledesma Ramos né? e ele deixa ali na sua carta toda a sua visão de mundo e tudo mais dizem que ele morreu segurando um terço um crucifixo numa mão e fazendo a salvação de braço estendido na outra gritando Arriba Espanha né? que era o urro triunfal deles né? Arriba Espanha né? quando foi executado e levou os tiros né? A figura do José Antônio de Primo de Rivera ela foi muito se tornou um mito né? ficou muito mítica e muitos e muitos deles chamavam ele de O Anjo El Angel né? O Anjo e tinham pinturas que retratavam ele sendo chegado aos céus como se fosse um guerreiro um soldado e os anjos recebendo ele e tudo mais ele foi enterrado no Vale dos Caídos o mausoléu onde o próprio Franco foi enterrado depois da morte do Franco também mas tanto o corpo do Franco quanto do José Antônio por conta da lei de memória histórica foi retirado de lá porque eles não querem que seja um mausoléu reverenciando fascistas né? Essas ideias revanchistas e revisionistas que querem apagar toda a memória de um lado não é que eu concordo com esse lado da guerra mas querem passar uma borracha na memória de um lado como se as vítimas e os mortos de um lado não tivessem peso na história e só os lados só os mortos e as vítimas dos republicanos e dos esquerdistas é que valem a pena parecido com a comissão da verdade aqui no Brasil sempre mirando só um lado e as vítimas do outro lado não são levadas em consideração a elas tem o esquecimento o 20F se tornou uma data o 20F desculpa 20F não o 20N 20 de novembro o 20N se tornou uma data famosa porque foi também quando o Franco morreu o Franco morreu em 20 de novembro de 1975 se eu não estou enganado então ele morreu no mesmo dia que o José Antônio morreu então se celebra o 20 de novembro a morte do José Antônio e a morte do Franco também o Franco sequestrou o partido Falange depois da guerra civil da vitória da guerra civil e ele teve muito problema com os falangistas inclusive ele deixou o Jiménez Cavalheiro longe da Espanha ele vai ser embaixador do Paraguai esteve inclusive no Brasil e inclusive conheceu teve uma entrevista dele um encontro dele com o Gilberto Freire aqui no Brasil o Jiménez Cavalheiro ele escreveu um livro Bahia de Todos os Santos falando da nossa grande Bahia muito interessante essa passagem da história quando ele esteve na América e o Franco queria então se afastar dessa deixa de fascista e não queria mais ser associado a Falange um dos filmes que ele escreveu o roteiro tinha uma raça teve uma segunda versão e nessa segunda versão ele tirou todas as menções a Falange que tinha na versão original mas foi encontrado na Alemanha uma versão original nos anos 90 nos anos 2000 não sei e aí restauraram essa versão original que tinha muitas menções a causa Falangista o Franco não declarou guerra na Segunda Guerra Mundial foi neutro mas ele criou uma divisão muito incentivado pelo seu cunhado que era ministro das relações exteriores Ramon Serrano Sunier o Ramon Serrano Sunier então criou a chamada Divisão Azul uma divisão de voluntários espanhóis que lutou na frente russa exclusivamente contra o comunismo não foi uma declaração de guerra aos aliados foi uma luta contra o comunismo no contexto da Operação Barbarossa de 22 de junho de 1941 então essa divisão ela não foi uma declaração de guerra esteve até 1943 depois ela foi repatriada o Dionísio Hidroego como eu disse o Dionísio Hidroego lutou na Divisão Azul escreveu um livro o Salvador também escreveu outro livro não sei se eu tenho o livro dele aqui o Tomás Salvador Tomás Salvador escreveu um livro também sobre a Divisão Azul e eu tenho um vídeo falando do livro do Tomás Salvador vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês verem caso vocês queiram está em espanhol bom e é isso a Falange ela foi um partido proto-fascista vamos dizer assim mas não era considerado fascista embora fosse corporativista tivesse seus sindicatos nacionais o nacional sindicalismo assim como o nacional sindicalismo do Francisco Rolão Preto dos camisas azuis que também eram camisas azuis dos camisas azuis portugueses que ficaram no contexto do salazarismo inclusive o Rolão Preto quando foi exilado na Espanha ele ficou na casa do José Antônio o Francisco Rolão Preto líder dos integralistas dos Zitanos ficou na casa do José Antônio eles eram amigos por isso tinha uma simbiose entre o movimento espanhol e o movimento português também a falange também abriu sessões em outros países como no México teve uma sessão da falange se eu não me engano no Chile em Cuba e no Uruguai tiveram sessões da falange na Argentina teve a sessão do partido fascista italiano por conta dos imigrantes italianos e no Brasil teve uma tentativa de criar a falange também eles criaram um movimento chamado falange acho que era no Rio de Janeiro em São Paulo mas nunca passaram dos 30 membros isso foi criado em 1937 eram 30 membros da colônia de imigração espanhola aqui no Brasil só que eles angariavam dinheiro faziam doações pegavam doações para a causa nacionalista da guerra sobre o espanhol para a causa dos franquistas e teve um contexto em 1937 onde alguns aviadores uruguaios que estavam partindo para a Espanha para lutar na guerra sobre a espanhola do lado dos nacionalistas encontrou com alguns espanhóis fascistas brasileiros e eles foram juntos através inclusive através da ação integralista brasileira lutar na guerra civil espanhola do lado do franco e tiveram brasileiros que lutaram do lado da esquerda eu tenho um vídeo aqui falando sobre a participação brasileira na guerra civil espanhola vou deixar na descrição desse vídeo também dos brasileiros que lutaram na guerra civil espanhola como o Apolônio de Carvalho o José Gay da Silva enfim da Cunha José Gay da Cunha bom que escreveram livros famosos bom e sabe-se que a falange operou no Brasil até os anos 50 porque um embaixador espanhol diz que tinha aqui no Rio de Janeiro ele era membro da falange ele era um simpatizante da falange e eles tiveram atividades até os anos 50 aqui no Brasil quando depois praticamente desapareceu não só no Brasil como também na própria Espanha o partido e movimento da falange bom esse aqui é o hino da falange o cara ao sol cara ao sol o hino da falange que fala cara ao sol com la camisa negra que tu bordaste em rojo ayer que você bordou ontem a camisa azul então é muito reverenciando os símbolos espanhóis e é um hino que foi cantado pelas forças nacionalistas durante a guerra espanhola e perpassou todo o período do pós-guerra eu lembro que eu perguntei para o meu pai se ele sabia cantar o hino da Espanha e uma vez ele cantou o hino do cara ao sol aí eu falei não, mas esse não é o hino da Espanha esse é o hino da falange então até na época do meu pai nos anos 60 eles cantavam o hino o cara ao sol que era o hino cantado durante a guerra civil espanhola pela falange bom o Onésimo Redondo também foi morto na guerra civil espanhola quase todos os líderes da falange foram assassinados ficando só o Jiménez Cabalheiro e o Rafael Santos Massas e o Pedro Lain Traugo também que operaram dentro do contexto do regime franquista como sendo os grandes ideólogos e intelectuais da Espanha franquista o Pedro Lain Traugo depois vai se afastar de tudo isso na redemocratização do país e ele vai ser a memória dele vai ser resgatada muito nos anos 90 ele ficou no esquecimento por um tempo mas ele fez grandes contribuições para a intelectualidade espanhola como escreveu a história da medicina ele era químico também foi um psicanalista ele era psicanalista também então eram homens de grande peso eram épocas onde a terceira posição ou a direita chamada direita vamos dizer assim não considero totalmente direita mas vamos considerar direita então eles tinham grandes ideólogos e contrariando essa ideia de que eram apenas contra-revolucionários e que não tinham uma base filosófica e conceitual muito bem delimitada bom a falange ainda existe é um partido muito pequeno na Espanha mas eles tem um partido de direita mais expressivo que é o Democracia Nacional que era o do Manuel Canduela que foi vocalista da banda División 250 que também é um partido muito pequeno acho que nunca elegeu nenhum deputado mas o partido de direita mais forte hoje sem sobra de dúvidas é o Vox o Vox inclusive ganhou conseguiu unificar basicamente a direita espanhola embora ainda exista a falange e o DN também a Democracia Nacional que vem da tradição do CEDADE Círculo Espanhol de Amigos da Europa que tinha inclusive a participação do León de Grille o León de Grille que era aquele líder fascista belga que morou na Espanha depois da Segunda Guerra Mundial e encabeçou todo esse movimento junto com o Pedro Varela o Pedro Varela e o Ramon Bal Pedro Varela e o Ramon Bal dois nomes do neofalangismo muito famoso também bom e é isso a Espanha hoje é um país que continua tendo essas duas Espanhas infelizmente uma mais da esquerda não digo liberal mas uma à esquerda e outra mais à direita e esse desentendimento infelizmente fraciona o povo espanhol fazendo com que os separatismos hoje principalmente da Cataluña que se tornou o separatismo mais forte até mais do que o dos bascos se fortifiquem e a unidade da Espanha a unidade da Espanha é cada vez mais questionada pelos seus próprios cidadãos e se tem uma luta muito forte contra a balcanização da Espanha para que ela não se torne vários estados independentes e fracionados igual o que aconteceu com a Iugoslávia bom resta saber se vão respeitar a Constituição Espanhola de 78 que nega os separatismos reconhece regiões autônomas mas nega os separatismos e se todo o povo espanhol vai ter uma memória e um resgate da sua cultura independente se é esquerda ou direita porque até mesmo o José Antônio era amigo do Federico Garcia Lorca para você ver a figura expoente da esquerda o Federico Garcia Lorca que foi assassinado em Granada pelos nacionalistas a sua luta para preservar o teatro espanhol e o folclore espanhol era admirado inclusive pelos falangistas como o próprio José Antônio e o José Antônio morreu na mão dos esquerdistas e o Federico Garcia Lorca morreu na mão dos direitistas então assim é um povo que dá para você encontrar uma simbiose e uma convergência no sentido de um projeto nacional mas enquanto tiver esses separatismos essas divisões internas infelizmente parece que cada vez mais não vai haver diálogo bom é só uma exposição breve se vocês querem saber mais sobre o falangismo recomendo essa bibliografia que eu passei aqui no vídeo curta se inscreva compartilhe deixe o like vamos sempre promover a cultura valeu gente obrigado tchau